Pode pintar mais um título hoje, com uma combinação feliz de resultados para o Botafogo. Estamos na expectativa do complemento dessa rodada que começou ontem. E começou ontem valendo vaga na Libertadores, com um confronto direto. O Corinthians passa o Bahia, chega a 53 pontos. O que ainda pode dar errado para o Corinthians? O Cruzeiro tem dois jogos para fazer, então ainda poderia chegar a 55 pontos. E na última rodada, Corinthians perdendo e Bahia ganhando, os dois ficam com 53 e o Bahia tem uma vitória a mais. Então, ainda está aberta a disputa. O Bahia teria uma vitória a mais. É, estou desenhando esse cenário ruim para o Corinthians aqui, entendeu? O Cruzeiro ganhou as duas e o Bahia... O Cruzeiro, na verdade, é... É isso, o Cruzeiro iria a 55. Para facilitar a conta, é o Cruzeiro ganhando as duas, o Bahia ganhando a dele e o Corinthians perdendo a dele. Para desenhar o pior cenário possível que ainda existe para o Corinthians. Mas está muito bem encaminhada essa vaga na Libertadores. E o Cruzeiro joga hoje contra o Palmeiras, que disputa título e pode passar ao Bahia. O Vitória tem chances residuais, assim como o Vasco, que enfrenta hoje o Atlético Mineiro. E o Atlético tem chances residuais de ser rebaixado. Mas é 0,35%. Não vai acontecer. A briga está do Atlético Paranaense para baixo, até o Bragantino. Atlético e Juventude, se vencerem hoje, garantem permanência na Série A. Hoje não, o Atlético joga amanhã, né? E o jogo é contra o Bragantino, que pode até ser rebaixado já nessa rodada. Na verdade, o rebaixamento pode ser resolvido nessa rodada. Sem dúvida. Se o Fluminense vencer e o Atlético Paranaense, né? Aí a questão do rebaixamento também estará resolvida nessa rodada. Mas vamos falar do que já aconteceu. Vamos trazer a Joana de Assis e o Thiago Mastroianni para falar do confronto entre Corinthians e Bahia. A Joana apareceu no alto da tela. O Corinthians meteu 3 a 0 e jogava em casa, né, Joana? Então, eu acho que tem três motivos para começar com você. Bom dia. Bom dia para você também, Barreto, Mastroianni, Gilmar, Caju, todo mundo que acompanha o redação. Um salve para o torcedor corintiano. Esse sim, ó, está suspirando, hein, Barreto? Quem poderia fazer essa conta? Era uma conta impossível imaginar que o Corinthians iria pontuar aí, conseguiria a pontuação máxima nas últimas oito rodadas, oito vitórias consecutivas. Já é a maior sequência da história do Corinthians. E pode ser a maior sequência da história do Campeonato Brasileiro. A maior sequência até hoje de vitórias é de nove jogos. Ela foi conquistada duas vezes. Em 2020, pelo Internacional, mas quem acabou vencendo foi o Flamengo. E também pelo Atlético Mineiro campeão em 2021. A gente está vendo imagens do jogo. Um jogo que o Corinthians teve absoluto controle durante os 90 minutos. A gente está vendo o primeiro gol do Memphis Depay. Cada vez mais à vontade. O trabalho de bola do Corinthians muito melhor. A comunicação do Corinthians, né? Como essa dupla está à vontade, né? Yuri Alberto com o Memphis Depay, mas também destacando esse desenho de losango do meio-campo do Corinthians, com o Ranieri, com o Garro, com o Breno Bidon, com o Carrilho. Todas as jogadas ofensivas passaram pelos pés do Carrilho e do Breno Bidon. Um jogador zaço, mostrando muita maturidade. Então, no primeiro tempo... Oi, Mastroian, você falou alguma coisa? Acho que não. Não, então vou seguir aqui nessa análise de Corinthians, né? Teve pouco espaço para polêmico. A gente está vendo uma revisão de um gol do Bahia que estava impedido. Mas o Corinthians teve controle. Diferentemente dos outros jogos em que o Corinthians venceu, não foi muito assustado. Não teve um momento em que você pensou, olha, talvez esse jogo desande, né? O Bahia, no segundo tempo, fez... Acho que teve uma finalização no gol. O Corinthians foi ainda mais forte no segundo tempo. Então, o Corinthians começa a vassalador, como tem feito nas últimas partidas. Marca gols muito rápido, né? No primeiro tempo. E depois acaba dando um espaço ali, né? O Vasco fez um gol no finalzinho com o Pumita Rodrigues. Aconteceu com o Cruzeiro também. Naquele começo avassalador e depois o Cruzeiro ainda conseguiu fazer o gol. E o Corinthians parou no segundo tempo. Ontem não, Bahia. Então, ontem foi um jogo em que o Corinthians teve absoluto controle. E eu acho que fica aí... Além da... Não está classificado ainda 100% para a Libertadores, mas deu um passo gigantesco. Só depende das suas forças. Inclusive, pode se garantir na Libertadores, dependendo do jogo de hoje, entre Palmeiras e Cruzeiro. Mas ontem o Corinthians conseguiu a vaga na Copa do Brasil, meus amigos. Que era uma coisa que eu mesma aqui falei que era praticamente impossível. Mas o futebol é isso aí. Um dia é impossível, no outro dia não é. E o Corinthians aí sambando na cara da sociedade com oito vitórias consecutivas. Mas, assim, com muitos custos, muitas dívidas, muitos problemas para resolver, um ambiente político conturbado. Mas dentro de toda essa confusão que foi o ano do Corinthians, o saldo que fica... Na conta não, né? Mas no futebol é positivo, né? Porque o Corinthians salva o calendário e deixa essa mensagem que o time está formado para o ano que vem. Porque todo mundo desse grupo aí, Barreto, tem contrato longo com o Corinthians. Garro, inclusive, teve o contrato renovado por mais tempo esse ano. Ele chegou em janeiro, no meio do ano já renovaram por mais tempo. Então, todo mundo tem multa milionária. Então, a boa notícia é essa, assim. No mínimo, o Corinthians fará boas vendas, né? Agora, pode segurar todo mundo porque tem contratos longos também. Acho que a mensagem é toda positiva esse final de ano do Corinthians. Dentro de campo, pelo menos. É, toda positiva dentro de campo com um time que não está pago, né? É o que eu falei. O torcedor do Corinthians vai ficar machucado com isso que a gente fica repetindo, mas, cara... O asterisco está aí sempre, né? A gente tem que registrar a injustiça que é com outros clubes, né? Enfim, mas... Também é o seguinte, está dentro do regulamento do Campeonato Brasileiro. A gente continua considerando injusto, mas o que o Corinthians está fazendo não é ilegal, né? Só que... Marcelo, mas eu vou te dizer. Se o Corinthians não faz isso, o Corinthians ia ser rebaixado, Marcelo. E o prejuízo para o Corinthians e para os credores do Corinthians iria ser ainda maior. Uma instituição do tamanho do Corinthians, com a história que o Corinthians carrega, não pode chegar nesse patamar, nesse ponto que chegou. Mas, se o Corinthians não investe na janela do ano, se não traz na janela do ano o time novo, que praticamente foi quase um time inteiro, que trouxe, o Corinthians ia ser rebaixado. Eu tenho pouca dúvida disso. Mas você acha que justifica? É uma questão... Explica, mas justifica. Não, não, não justifica. Não justifica ter chegado a este ponto. Mas aí eu entro na janela que você abriu. É ilegal? Pois é, não é ilegal. Então... A questão é que deveria ser. O debate que o Corinthians levanta esse ano é que não é justo... Eu, por exemplo... Um time montado só com dívidas. Eu, por exemplo, com toda sinceridade, olho para o Criciúma na posição que está na tabela e dá uma dor no peito. Porque o trabalho do Criciúma foi muito bom para chegar até aqui. Fez grandes jogos. Eu gostei muito das atuações do time do Tenkat. E eu fico surpreso em vê-lo ali, naquela situação ali, provavelmente, sendo um dos quatro rebaixados, né? Ainda tem chance de sair, claras. Mas, enfim... E aí, quando eu paro para pensar, pô, aí eu concordo com você. Pô, realmente, cara, é injusto, né? Porque o Corinthians chegou onde chegou, dando... Devendo... Qual é o último jogador que ele comprou e não pagou? Cuiabá. O Cuiabá que está entre os quatro. É o caso do Ranieri, que é um dos mais falados. É isso que eu ia falar. Assim, a gente vai... O Ranieri, que, aliás, saiu da... É verdade. Nas muitas mexidas que o Ramon fez no time, né? Mas ontem jogou, né? Ele ontem volta... Mas ele não é mais do... Não é mais do 11 inicial. Não é mais do... O jogador, ele... Ele disputa a vaga ali, né? Agora, eu acho que tem uma diferença aqui... E eu ia exemplificar justamente com o caso do Ranieri, né? Porque existem certas ocorrências do Corinthians nessa bagunça administrativa e nessa maneira atabalhoada de montar time devendo na praça sem renegociar, né? Porque a questão é assim... Acho que esse ponto é muito importante de ser falado, né? Dívida todo mundo tem. É, nem todo jogador do futebol brasileiro está pago 100%. Está pago 100%. Eu estava até falando agora sobre o próprio Botafogo, ele ainda tem uma dívida muito grande do associativo, mas essa dívida está renegociada, o que permite com que ele tenha fluidez no caixa para ter investimentos fora o fato de que você tem... Fazer investimentos fora o fato de você ter um grande credor agora, dono do clube, que é o Texto. O Corinthians não tem essa organização de dívidas, não tem essa organização de fluxo de caixa e acaba agindo, atrapalhando adversários diretos. E eu acho que esse é um problema que precisa ser discutido, debatido, solucionado, porque ainda não é ilegal. Exatamente, está na regra do jogo, né? Está na regra, exato, exato. Mas a gente precisa debater. Dito esse asterisco que em toda discussão do Corinthians a gente coloca aqui na mesa e na mesa de outros programas, é muito legal ver a maneira como esse Corinthians está jogando. É muito interessante ver. Que saudade que dava de um meinho habilidoso alimentando uma dupla de ataque que troca posição. Há muito tempo a gente não via isso de um jeito tão interessante e ainda mais com esse meio de campo de bidon e do carrilho alimentando esse Garro que é um jogador exuberante. O Garro é um dos jogadores que mais me chama atenção nessa temporada porque ele traz intensidade mas ao mesmo tempo ele é um jogador que para e pensa. E pensa naquele jeito argentino, criativo, inventivo. O engante. O engante. O engante. E que isso é transferido em confiança para o Iroberto que estava em um momento completamente complicado na temporada. Isso faz com que o Iroberto retome sua alta qualidade e se transforme no maior goleador do Brasil na temporada. Esse encantamento todo, talvez no começo da temporada a gente aplicasse ao Bahia, né? E houve realmente essa troca da guarda aí. Isso. A gente até preparou aqui uma arte que eu vou aproveitar como gancho para passar a bola para o Thiago Mastroianni porque mostra o que aconteceu nas últimas rodadas. Nas últimas oito rodadas o Corinthians só ganhou. Sim. E faz quase o mesmo número de pontos que tinha feito no resto do campeonato. Olha. O Corinthians tem 50 pontos, não é isso? Ah não, chegou a 53 pontos com o jogo de ontem. 24 desses 53 pontos foram conquistados nas últimas oito rodadas. Ô Barreto. Oito vitórias. Eu lembro que há um mês atrás a gente estava aqui falando sobre o planejamento do Corinthians para os últimos dez jogos que o objetivo da diretoria era ganhar três jogos. Ganhou três jogos, não cai. Não cai mais. Olha o que aconteceu. Agora ganhou oito e vai muito bem para a última partida para talvez bater o recorde. Agora nos últimos dois jogos, Thiago, o Bahia empatou dois e perdeu seis. Que queda de rendimento impressionante. E não saiu do local onde está na tabela. É, porque também tinha construído um lastro muito grande. Porque o começo foi muito bom. E a gente vai lembrar que o Corinthians sai de uma situação de lutar contra o rebaixamento para hoje pensar em vaga na Libertadores. Exatamente. O Bahia chegou a ser cotado como candidato ao título. Caiu a ponto de poder até não ir para a Libertadores.